Música Mas e aonde, Duda? É uma investigação, Júnior. Quer vir comigo? Mas investigar o quê? Um desaparecimento. Dá pra ser mais clara? Tá parecendo a filha do Hitchcock, a neta. Tá bom, é o seguinte. Gente, eu te vi lá na casa do Gaspar hoje e soube que a Marisa tá pra chegar há duas semanas e não chega. E daí? Isso eu já sabia. Parece que você não conhece a Marisa, sabe como é que ela é, pô? Ela já arrumou um grego e ficou lá pelos Estados Unidos. Ela já chegou faz tempo. Exatamente duas semanas. É mesmo? E daí? Você sabe onde ela tá? Acho que sei. Quer dizer, eu tenho quase certeza que ela tá lá em Petrópolis, na casa do seu pai. Eu não quero Esse mundo em preto e branco que eu não posso explicar Eu não quero Que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar Não sei como eu te falar Mas deixo meus regados Por onde você possa passar É, nos lunes da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Débora e Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Beleza, a Duda vai esquentar o carro Que eu vou pegar meus efeitos especiais Quem sabe essa pode ser a aventura A Volta dos Mortos Vios, parte 4 Tô te esperando lá embaixo, hein, cara? Estenda aí mesmo Que eu vou pegar meus efeitos Lá vamos nós, caveirinha Para mais uma missão do Caça Fantasmas Tudo bem, Fred Claro Pode deixar Não, vou marcar a reunião sim Já falei com o Roger, com o Maurício Liguei pro Valinho também Tá legal A gente se vê, garoto Tchau Onde você vai? Vou à praia, amor Você não quer vir comigo? Praia? Ô Carla, eu tô aqui batalhando emprego pra mim Nem que seja de freelancer E você vem aqui me dizer que vai à praia? Ué, o que você quer que eu faça? Que eu fique aí desesperada? Eu não Eu vou à praia sim Vou curtir Vou tomar o sol Esquecer tudo que aconteceu ontem Ô Carla, eu não tô entendendo Você queria voltar a desfilar na curva E eu arrumei o lance pra você E agora que a gente tá na pior novamente Você vem com essa cara Como se nada tivesse acontecido E diz que vai à praia Pirou? Não, pirei Mas eu também não vou ficar desesperada Correndo atrás de emprego Batalhando Bico em desfile de confecção desconhecida Né, Raul? Tudo bem, Carla Você que sabe Agora você depois não vai ficar buzinando no meu ouvido Não, enchendo meu saco Dizendo que não arruma emprego Que ninguém te quer, tá bom? Porque eu já tô vendo meu lance Tá legal? Eu liguei pra várias pessoas E semana que vem alguma coisa boa vai acontecer Agora, pelo que eu tô vendo Você não tá nem um pouco interessada em trabalho, né? Calma, amor Calma Olha, esse lance da praia Tem tudo a ver com a cover Que praia é essa? Por que? Você tá com ciúme, é? Ciúme? É Não Mas a última vez que você foi à praia Você sabe a confusão que você me arrumou, né? Dessa vez não vai ter confusão nenhuma, tá? Se preocupa não, linda Tchau Tchau, amor Tchau Caiu a gente Arthur Jack Tá na mesa Gente Eu tô com a fome Bom, tchau, Lia Como tchau? Tchau, Arthur Você não vai almoçar? Não, eu tô sem fome Eu já vou indo Tchau Não, você não pode ficar sem comer, Jack Não, eu como alguma coisa mais tarde no escritório Eu não posso ficar aqui fingindo que não tá acontecendo nada, Lia E os fornecedores? Quem é que vai falar com eles? Eu tenho que ir Não, não, não Não tem sentido Você não precisa ficar nesse estado de tensão Pelo que aconteceu ontem Fica mais um pouco Almoça com a gente Tá bom Se você não tem apetite Você faz companhia Pra mim, pro Arthur, hein? Olha, Lia Não vai dar Tchau Tchau, Arthur Tchau, pai Puxa Não é possível que ele tenha ficado nesse estado Só por causa do fracasso da inauguração da loja ontem O que mais aconteceu lá, hein? Ué, mãe Nada, não foi ninguém, só isso Não, que não foi ninguém eu já entendi Eu estou falando de outra coisa Arthur não mente pra sua mãe? Bom, mãe Eu peguei o papai e a Rose discutindo ontem Eu tentei me meter, mas O papai me tirou de lá Arthur, eu quero te pedir uma coisa Por favor Não se mete nesse assunto Isso é problema meu e de seu pai Mas isso virou um pesadelo Não tem nada melhor pra mim do que ver vocês dois felizes juntos Poder morar com meus pais numa boa Sabendo que eles não vão brigar Mesmo assim Isso não é problema seu Não é problema meu, mãe Eu não vou deixar ninguém me tirar vocês Você tem que dar o melhor de si Alex Jr Onde o senhor pensa que vai? Ah, meu prazo Ah, meu prazo Ah, quero me matar Ah, meu prazo Quer parar com este circo, faz favor Ah, meu prazo Ah, meu prazo Ah, meu prazo Ai, Simone Ai, Simone Quase tive um troço Ai, Simone Quase tive um troço mesmo, hein Ai, o Alex Jr. deve estar aprontando alguma Ah, é Eu não gosto nada Quando ele se junta com a Duda, sabe? A gente não sabe o que eles vão inventar Com a Duda? O que eles vão fazer? Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Eles vão, eles vão Eles vão a Petrópolis Vão falar com a Alexa A Petrópolis? Ai, mas por que você não me falou antes? Ai, meu Deus do céu Oh, Cleide Oh Mas, Simone, você está cansada de saber que não é para ninguém vir aqui Ninguém é ninguém Inclusive o Júnior e a Duda Mas, doutor Alex, eu não tinha como impedir-los O Júnior aprontou mais uma daquelas dele, o senhor sabe, né? Umas estrepolias, um... Pois é, mas a Cleide teve um ataque estérico Eu tive que ampará-lo, ficar com ela, né? Enquanto isso, ele aproveitou e sumiu pela porta afora, né? Ah, Simone Você e a Cleide estão cansadas de conhecer todos os truques do Alex Júnior Bom, 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 bom Tá bom Em todo caso, foi bom você ter me avisado que eles estavam vindo Mas olha aqui, Simone Procure evitar que qualquer pessoa venha pra cá, entendeu? Eu não quero ninguém aqui, entendeu? E ninguém é ninguém Bom, eu hoje não quero ser incomodado por ninguém, entenderam bem? Ninguém Mas nem, nem meu próprio filho Eu quero que vocês reforcem a segurança no portão e em volta da casa Mas eu não quero ser incomodado por nenhum tipo de problema Fui bem claro? Sim, senhor Bom, bom, bom Bom, comece a tomar as providências O que é isso, doutor Alex? Milu, minha amiga Do jeito que você come Eu não sei como é que você consegue manter esse corpinho lindo assim em forma Qual o segredo, hein? Segredo, Carl É o desemprego Faz dois dias que eu só como banana e maçã Imagina, não acredita Não? Espero você ter um pouquinho mais de idade Nessa profissão, amiga Um dia você é estrela, linda Todos querem estar ao seu lado Te bajular No outro Eles te chutam pela porta dos fundos É só parecer alguém mais bonitinha Mais novinha É, Milu, você sabe que eu passei a noite inteirinha pensando nisso? Não, porque agora eu não sei mais o que vai ser de mim Depois desse fracasso do desfile da Cover Ih, mais uma batalhando cachê na rua Mais concorrência, né, Carla? Não, só que eu caí totalmente, né? Ah, é por isso mesmo que eu vou à praia É uma praia, Milu, que você conhece muito bem Quero dar uma sondada, sabe? Na real situação da empresa onde eu trabalho Você é fogo, não é, Carla? Com a jogada dessa vez Você vai ver Agora vambora que eu tô louca e vou chegar na praia Uau Vamos, bonitona Pra cima Tchau, Milu Já saí Não, espera Olha só o que eu preparei Para a minha linda e querida Morgana Ô, meu querido, muito obrigada Mas não era preciso Era preciso, sim A senhorita não comeu nada hoje Gostei da senhorita Adorei Mas sabe o que é, querida? É que eu tô tão sem fome Quando eu fico triste Por vezes Raramente Mas quando eu fico Eu fico Eu passo dias sem comer Mas dessa vez vai ser diferente Porque se você não comer esse lanchinho que eu preparei Quem vai ficar triste sou eu Não, então eu vou comer Está bem Eu vou tentar Eu vou Não adianta, Lucas Eu não consigo Ah, não, Morgana Não consigo, meu amor Você não vai me dizer que aquela Morgana que eu conheço Aquela mulher maravilhosa A mulher mais alegre que existe sobre a face da terra Vai ficar deprimida justo no nosso primeiro dia de casa nova Tem razão, querida Eu sou uma tola mesmo Eu Eu chego a esquecer a situação em que você se encontra Era pra eu estar aqui, consolando você alegremente Entretanto, estou aqui chorando as minhas mágoas Não, meu amor Não é nada disso Sabe o que é? É que não vale a pena ficar assim Não Eu sei que deve ter sido horrível Mas nós podemos fazer outros desfiles Podemos lançar outras coleções Né? Sem dúvida Por que você não faz uma coisa? Compre um vinho pra gente tomar hoje à noite E a gente pode ficar aqui Conversando Escutando música Lendo Shakespeare Shakespeare Juntos Pronto, já me convenceu Falou em Shakespeare, já me convenceu Oh, meu querido Está bem Eu concordo Você tem toda a relação Você mesmo é um amor de rapaz Acredite É, Armando Olha, amigo, como é que está? Chegou bem na hora, viu? Já ia mandar pedir aí um espaguete pra almoçar É daquele gostoso Faz companhia Muito obrigado, Silas Eu até que gostaria Mas acabei de almoçar Mas é um patife mesmo Vem aqui se encontrar com o velho companheiro Em vez de deixar pra almoçar aqui Fazer companhia, não, né? E aí? Alguma novidade? Felizmente, sim Felizmente? É Recebemos instruções Pra prender o tal do Lucas E agora fica mais fácil, Silas A Polícia Federal Já tem um mandado de prisão Com quem está esse mandado? Comigo Agora você tem todos os meus homens trabalhando nesse caso também, Silas Com as pistas que você tem E com a minha ajuda Nós vamos pegar esse rapaz nos próximos dias Armando Dá mais um tempinho, vai Faz esse favor Dá mais um tempinho Eu tô quase botando a mão nesse salafra Olha, Armando É minha reputação de detetive que também tá em jogo Ah Você vai desculpar, Silas Mas eu não posso Eu não aguento mais as pressões do Consulado Alemão E da Polícia de São Paulo Você sabe perfeitamente, Silas Não dá pra tratar esses caras com pano quente E daqui a pouco É a minha reputação que está em jogo Tá certo, tá certo Mas só mais um tempinho Vai, Armando É o teu companheiro aqui que tá pedindo, sabe? Dessa vez eu não vou deixar ele escapar Te prometo, hein? E eu vou te entregar o Luca Antes mesmo do tempo que você tá esperando Mas eu já tô esperando demais, Silas Ô, Armando Tô lhe pedindo Tá bem, tá bem, tá bem Vamos fazer um trato Assim que se fala, Armando Qual é o trato? Bem Eu vou te dar uma semana, Silas Pra você pegar esse rapaz Uma semana E se você não conseguir pegá-lo Você vai ter que passar Todas as pistas desse caso Pra mim Correto? Está certo, Armando Fico te devendo essa Uma semana Não se esqueça Não quer mesmo fazer companhia pra mim Num espaguetezinho A carbonara? Meu Deus do céu Espaguete a carbonara Eu bem que gostaria, Silas Um binho É, mas eu tenho compromisso Na outra vez Boa sorte, boa sorte Obrigado, Armando Não vou esquecer dessa, hein? Boa sorte Arthur Se o seu pai telefonar Diz a ele que eu sair E volto lá, tá bom? Como você vai? Eu vou fazer umas compras Estou precisando de umas coisinhas Onde? No shopping Ah, opa Eu também vou Não! Quer dizer, acho melhor você não ir, né? Por quê? Porque você não está estudando Eu já acabei Estava só revisando Bom, mas mesmo assim É melhor você não ir Porque eu vou ao cabeleireiro e Não, mãe, eu espero Não tem problema Não, é melhor você não ir Porque eu vou fazer pé Vou fazer mão Fico aflita com você me esperando Você vai me apressar Eu fico irritada É melhor você ficar aí Ô, mãe Você tem certeza que você vai ao shopping? Claro, é Onde mais eu podia ir? Sei Tchau Estuda e deixa um pouco em paz Tchau Alô, alô Saindo um super sanduíche de ricota Aqui pro meu amigo Aí está Meu Deus Meu Deus Tá batendo um sudoeste aqui Pro lado do seu brother Olha lá Caraca, é a Milu É, a Milu E aquele super concórdia amigo dela Vai me levar ao delírio Os anéis de Saturno, compadre Bom, é, Sal Aí Por que será que elas resolveram o fericultar logo na nossa praia, hein? Por quê? Porque Deve ser a presença desse cidadão que vos fala O dono da barraca de sucos e sanduíches mais honesto do litoral brasileiro Ó, não leva mal não, Sal Mas acho que não é nada disso Acho que a Milu veio aqui, ó Com minha causa Com medo de vir sozinha, lógico Pra não entregar o ouro logo pra mim Que tá amarradona em mim É Então ela veio trazer uma amiga junto, né? Eu acho bom mesmo Porque eu não gosto de que mulher minha ande sozinha por aí Tá, tá legal, tá legal Já que você tem mais intimidade com as gatas Convida as duas Pra virem tomar um suco aqui por minha conta Eu? Convidar as duas? Pô, mas o que que eu vou dizer? Ah, ô, Ringo, sei lá Ringo usa criatividade, brother Pô, mas se der um branco na hora Se der um branco na hora, você fala assim Ô, Milu Ô, Carla Vocês não querem tomar um suco na barraca do Saldanha? De graça? Pô, mas será que eu sou capaz? Claro, claro, Ringo Estufa o peito Coragem Vai fundo Que você vai conseguir Vai lá, vai lá Alô É do hotel Eu gostaria de falar com a senhora Morgana Kundera É, é isso É um amigo dela Alô Como? Se mudou fazem dois dias Não, espera aí A senhora Morgana Kundera Tem certeza? Minha querida Ou porque ninguém vai querer fazer foto de um camarão Calma Porque é sozinha, minha pele fica toda de mim É Oi Ah Não falei, Milu? Oi Como vai indo? Bem, é que eu É que eu quero dizer Eu, é... É que vai? Não, é que eu É que eu quero dizer Não, é... Mas... Oi Eu, é que eu, é que eu tenho muito trabalho, sabe, tô cheio de responsabilidade Milu 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 Oi Não tá nada, Ringo. Eu quero ver quem é que tem cacife pra bancar aquela empresa sem o Alex por perto. Ah, cacife, né? Isso é grana, não é? É. Ah, a Naná é que cuida dessas paradas aí. Ah, Naná. Obrigada, Ringo. Já valeu a praia. E aqui, irmão. Tô pedindo que você abriu o portão, não. Tô mandando. Eu não posso fazer nada. Mas vem cá. Não dá pra pelo menos falar pro Alex que a Duda e o Júnior que tão aqui? Me desculpa, mas eu não posso fazer nada. Olha aqui, meu irmão. Sabe com quem você tá falando? Sabe quem é o seu patrão? Sabe quem é que manda tudo isso aqui? O meu pai! Tá? E tudo isso aqui um dia vai ser meu. E quando for, você vai pro olho da rua. Doutor Alex não quer ser incomodado. Mas isso é um absurdo. Ele é filho do Alex e eu trabalho com ele. Olha aqui, meu irmão. Se o senhor entrar nessa casa, pode se considerar um homem morto. Vambora, Júnior. Não vai adiantar nada. O Alex não quer falar com a gente. Se você não me segura, enforca esse cara. Então, vambora. A gente não vai conseguir... Não. Olha aqui, meu irmão. Alex e Júnior não desistem nunca. Você também. Vambora, Júnior. A cidade enlouquece sonhos tortos Na verdade, nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Beleza? Eu quero que você se arranhe, hã? Toma um banho, ajeita esse cabelo E coloca esse vestido aqui. Hã? Nós temos um jantar hoje. Não aguento mais, Alex. Você quer me matar? O que eu fiz de errado, Alex? Diz, pelo amor de Deus. Ô, Marisa. Nunca pensei que eu fosse ver você chegar a esse ponto. Quem visse você assim, implorando diante de mim, não acreditaria. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não, eu vou tirar, Marisa. Nós vamos jantar juntos hoje. Esteja pronta quando eu voltar. Hã? As sentinas transparentes não revelam O que é solitude, o que é solidão O desejo violento bate sem querer Pânico, vertigem, obsessão A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você pressente Indefinível Mas não tente se matar Pelo menos essa noite, não Não acredito. Você não pretende assustar os seguranças com essas coisas, né, Júnior? É isso. Tem algo muito melhor pra eles. Algo que não falha nunca. Não é melhor a gente desistir? Que isso, desistir nunca. A gente perdeu uma batalha, mas não vai perder a guerra, não. Aqui, ó, uma velha companheira minha. Vamo lá, Duda. Vamo invadir o castelo do Conde Drácula. É agora ou nunca. Será que vai dar certo? Claro. Vamo nessa, então. Já vai. Já vai. Oi, Marvin. Oi, Elia. Eu quero falar com a Rose. Elia, você não acha melhor você voltar? Vai chamar a Rose, por favor. É que a Rose não está. Eu tô aqui sim, Mar. Ô, Marvin, você quer fazer o favor disso aí? Tô em casa, minha filha. Aqui estou e aqui vou ficar. Olha, Elia, eu só te peço que você não fique muito nervosa, não, porque ela já está exaltada. Não, eu não tenho medo da Rose, Mar. Depois hoje eu tô disposta a qualquer coisa, se for necessário. Quer dizer que você vai me bater? Experimenta, vem aqui. Você para de rondar minha família como se fosse uma ave agorenta. Ninguém tem culpa da tua infelicidade, Rose. Ela vem de dentro de você. Agora não é justo você querer transmiti-la às outras pessoas. Peraí. Não falou bonito. Você falou tão bonito, Lico, me comoveu. Eu sinceramente não me lembrava que você falava tão bonito assim. Depois desse tempo todo em Belzonte... Para de falar besteira e vê se me escuta! Olha, calma, gente. Calma, calma, calma. Será que vocês não podem tratar disso mais pacificamente, não? Vamos ver, chega aqui. Me diz uma coisa. Você acha que tem alguém surdo aqui dentro? Por que essa mulher tá gritando tanto, hein, me diz? Escuta, escuta aqui! Eu suportei até agora você ir rondando e atormentando meu marido. Mas agora você tá mexendo com os sentimentos do meu filho, do Arthur. E isso eu não vou admitir. Escutou bem? Se você fizer o Arthur sofrer mais uma vez, uma vez só, eu acabo com você. Rose, você vai se arrepender de ter nascido! Vamos ver se dessa vez você aquieta um pouco esse facho, né? Como se for bons demais! Ô, Marvin! Olha, é muito, mas muito burra mesmo. Olha, é muito higênua. Ela acabou de me mostrar o caminho mais curtinho pra chegar até o... o coração do Jack. Quer fazer o favor de dizer pro Alex que eu quero falar com ele? Junior, cadê você? Olha aqui, hein, meu irmão! Cuidado com a cobrinha. Se ela te morder, tá? Você vai morrer com dores espavorosas. Aí depois o veneno vai pro coração e a vítima cai durinha. Mortinha, meu irmão! Morde aí, criópatra! Morde! Guarda! Socorro! O doutor Alex quer falar com os dois. Bom fim, Robertão. Vocês podem. E aí, senhor? Ei! Como é? Não vai dar um abração no pai? Oi, pai. Duda! Tô tão contente de vocês terem vindo me visitar. Não parece, Alex. Aqueles dois macacos quase bateram no Junior em mim também. Meu Deus! Eles são muito primitivos mesmo. Isso é excesso de zelo. Mas sabe o que é, Duda? Tem tido muito assalto aqui na região. A gente tem que manter uma segurança rigorosa. Pai, a gente tem cara de assaltante? Não, claro que não. Eu vou passar um sabão naqueles mastodontes, imagina. Meu filhão, minha top model. Eu tenho o direito de vir aqui me visitar a hora que quiserem. A gente não veio te visitar. Oh. Não? Não, a gente veio procurar a Marisa. A Marisa aqui? É, exatamente. Quando eu saí daqui com a minha mãe, aquele dia a gente cruzou com o carro dela vindo pra cá. Ah, mas isso foi há... Dez dias, quase duas semanas. Vocês acharam que ela estaria aqui por esse tempo todo? Não. Bom, se vocês querem encontrar a Marisa, por que vocês não perguntam ao Gaspar onde ela está? É, pai, a Marisa desapareceu. Mandou um telegrama pro Lênor falando que estava chegando e não deu-me de notícia. É, e o telegrama chegou no mesmo dia que eu cruzei com o carro dela vindo pra cá. Entendi. Aí você juntou as coisas na sua cabeça e chegou à conclusão que a Marisa estaria aqui. É, sinto muito desapontar. Você, Duda, mas a Marisa realmente não está aqui. E o pior é que eu não tenho ideia de onde ela possa estar. É, mesmo, é. Ah, Júnior. Claro que é, né? Que isso? Será que você que ia deixar o Lênor sofrer assim com a ausência da mãe? Ei, ei. Meu próprio filhote acha que eu sou tão monstruoso assim? É? Não sou, não, ouviu? Fique sabendo que eu... Aí. Estou preocupado com o Lênor. Consequentemente, com a Marisa também? Oh, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa grave com ela? Tá bom também. Não importa, não tem acontecido nada, né? A gente conhece a irresponsabilidade da Marisa. Quem sabe ela está em algum lugar muito bem, né? Bom, então... Vou mandar fazer um refresco pra nós. Que eu tô louco pra saber das novidades. Duda, me telefonaram dizendo que o relançamento da cover foi um fracasso. O que aconteceu? Você estava lá, me conta. Eu não vim aqui falar da cover. Eu vim procurar a Marisa. Você vai ficar, Júnior? Não, Dudu, vou com você. Bom, tchau, Alex. Tchau, pai. Ele estava mentindo. Eu sei quando meu pai mente. Também achei, só não entendi por quê. Ah, eles estão juntos de novo. Meu pai tirou a Marisa do Gaspar de novo. E agora eu tô numa boa. Mas por que ela se esconderia aqui? Sei lá. Mas eles ficaram com medo do Gaspar vir aqui e fazer alguma besteira. Não sei não, hein? Ela não ia deixar o Lennon sem notícia, Júnior. Sei lá. Por pior que a Marisa seja, ele é mãe. Isso é relativo, né, Duda? Você vê meu pai que é meu pai. Nem liga pra mim. Que isso. Mas se a Marisa tá aqui, a gente tem que tentar falar com ela, Júnior. Topa procurar? Isso que eu tava pensando. Vamos fazer o seguinte. Vai cada um pra um lado. Aí, gente, alguma pista a gente vai ter que encontrar. Então tá. Cuidado, hein? Acho que é perigoso. Boa sorte. Boa noite, Flávia. Ô, meu amor, obrigada. Tava morrendo de sede. Não fiz compra nenhuma, né? Pois é. Não comprei nada, né? Os preços também? Um absurdo. Eu não tive coragem de gastar. Mãe, o que que tá acontecendo, hein? Isso tá tão esquisita. Não tá acontecendo nada, Arthur. E não tem mais razão pra você se preocupar, tá bom? Não se preocupa. Por que que você tava falando isso assim, tão de repente? Não me pergunta mais nada. Só confia em mim. Pode deixar que eu atendo. Deve ser o decorador que veio pegar o dinheiro. Um vale. Eu vim atribuir a sua visitinha. Peraí, tudo. Vem cá, eu achei uma coisa. Gente, é o carro da Marisa. É, e se ela tá aqui, ela também se escondeu e a gente chegou. Você tava certo, hein? Teu pai mentiu o tempo todo. BAM, 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 faz aquela nega do outro lado daquela rua. BAM, 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 faz aquela nega do outro lado daquela rua. BAM, 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 faz o meu coração. Basta nisso, meu irmão. BAM, 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 faz aquela loira na sacada do edifício. BAM, 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 faz aquela loira na sacada do edifício. BAM, 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 faz o meu coração. Aposta nisso, meu irmão Pão, pão, pão Faz daquela loira Na sacada do edifício Baby Milu, vais querer um suco ou um bauru? É por conta da casa? É? Eu quero uma vitamina de abacate Como mamão e aveia E os seus filhos Música Eu não quero Esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar É? Eu não quero Que a vida venha pronta Ensaiada pra agradar Não sei como te falar Mas deixo meus regados Por onde você possa passar É? Nos luz da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for E o bom de ser Nova, Dani, Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Top Model Top Model Top Model